Vai viajar neste feriadão? Tá tudo pronto? Já fez a revisão nos carros? Já viu no carro? Já tá tudo certo? Bom, é então manter cuidados necessários para garantir a segurança na estrada. Serão quatro dias intensos de muito trânsito nas rodovias e as Polícias Rodoviária Federal e a Militar Rodoviária estarão atuando para evitar acidentes. Confira na reportagem do Emerson William. Os feriados prolongados são momentos utilizados por aqueles que pretendem realizar uma viagem, se divertir com amigos e família ou ir para algum lugar de descanso, longe da rotina na cidade. Para que as viagens se mantenham seguras tanto na ida quanto na volta, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar Rodoviária realizam a Operação Independência, que tem como principal objetivo evitar acidentes nas estradas. É o que relata o capitão da Polícia Militar Rodoviária de Três Lagoas, Alessandro Vêncio. O objetivo principal dessa operação é a fiscalização de trânsito e a redução de acidentes. E também, da parte criminal, coibir qualquer ilícito criminal também. Precisa coibir evitar acidentes de trânsito. Por conta de vários acidentes de trânsito com vítimas, principalmente no mês passado, nós estamos com a operação reforçada, com mais de 20 viaturas, 90 policiais envolvidos, visando reduzir acidentes nas rodovias estaduais. Todo cuidado é pouco para quem trafega em grandes rodovias como as BR-158 e 262, que sempre registram acidentes causados pela má condução dos veículos. Como destaca o chefe regional da Polícia Rodoviária Federal, José Torres. São as ultrapassagens indevidas. Geralmente, 40% das infrações está relacionada com essas autuações nos feriados. E também temos a questão do excesso de velocidade, que geralmente também é visto pelos condutores trafegando aqui nas nossas rodovias, aqui na região de Traslagoas. Como há um aumento do fluxo do veículo, a recomendação é sempre que viaje descansado, obedeça a distância regulamentar de um veículo, ultrapasse com segurança. Aqueles que vão estar indo para os ranchos, se beber, não dirija, leve um carona ali, alguém que vai estar conduzindo o veículo no retorno. Esperamos que tenhamos aí um feriado com zero de acidentes no trânsito aqui na nossa região. Os condutores que estiverem transportando crianças nos veículos nesse período devem redobrar os cuidados com a segurança. Há o dispositivo de retenção, a cadeirinha, o assento, então os condutores devem estar atentos aí às crianças, para que possam estar seguras, utilizando esses equipamentos, que é para garantir a integridade ali daqueles que estão viajando. Os condutores que vão utilizar as rodovias federais e estaduais de Mato Grosso do Sul devem redobrar os cuidados, principalmente nesse feriadão da Independência, que registra um número maior de ocorrências nas estradas. Aqui, por exemplo, na BR-158, que liga norte a sul do Brasil e é utilizada por cidadãos três laguenses para ir aos ranchos, é palco de muitas imprudências. Quem vai trabalhar neste feriado também está atento ao fluxo de veículos nas estradas. Maicon Alves é motorista profissional e passa grande parte do tempo nas estradas. Ele sabe bem que no período de grande fluxo deve ficar atento para garantir a própria segurança, como a do outro motorista. Os cuidados que nós tomamos aqui é redobrar a atenção em muitas em saídas de rancho, porque o pessoal sai muito em bebedeira, manter a segurança na distância de segurança, velocidade dentro do perímetro urbano, respeitar a velocidade. Tem muito mais veículo na pista, o pessoal sai muito para passear e o transporte pesado não para. Estamos aí. Sem o transporte pesado, o Brasil para. Então, enquanto nós estamos trabalhando, tem o pessoal que está se divertindo e nós estamos redobrando essa atenção aí para todos terem o cuidado de chegar nas suas casas com segurança. Três Lagoas é polo industrial do estado e cidade divisa entre Mato Grosso do Sul e São Paulo. No meio do caminho, encontramos o professor Isaías, que aproveitou o feriadão para viajar com os amigos. Ele deixou Piracicaba, onde mora, com destino a Campo Grande. Bom, como a gente vem de viagem muito longa, a gente está tentando parar de três em três horas, comer alguma coisa, manter todo mundo que está junto com a gente no carro ligado, ficar atento ao GPS, a polícia rodoviária que está sempre aí e manter sempre a quilometragem certa do carro para não ultrapassar. Às vezes, acontece um acidente. Tem muito caminhão, muita carreta, carro, como o feriado está bastante movimentado, eu acho que a gente tem que tomar esses cuidados aí. No ano passado, neste mesmo período, a Polícia Militar Rodoviária não registrou nenhum acidente nas rodovias estaduais da região de Três Lagoas. Já a PRF registrou um acidente na BR-158, sentido à Brasilândia, além de multas por ultrapassagem indevida. A PRF registrou um acidente na BR-158,